Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Chegamos, vamos começar a nossa live. Antes de começar, você sabe que essa live é direcionada à melhor idade e depois a gente abriu para todas as idades, porque a gente descobriu que todas as idades são as melhores, mas a original, né? São pessoas muito experientes. Eu queria pedir para vocês, que tem samambaia em casa, mandar dicas para a Dai. Simplesmente eu tenho visto. Eu tenho visto a patroa, vendo tantos vídeos, tutoriais sobre samambaia. Então, quem tiver dicas boas de samambaia para a gente aqui, manda aqui no comentário, que depois a Dayana e eu, a gente vai ler e aplicar, né? Gente, eu esqueci uma. Espera que eu vou pegar. Eita, só para eu começar aqui. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde. Lugarinho do Eva Botouça, Cidinha, boa tarde. Maria da Graça do Rio Grande do Sul, Noêmia. Voltem. Pedindo já quem está chegando aí para compartilhar. Aquele globo ali é novo no cenário? Qual globo? Esse aqui? Um globo terrestre. É que a gente estava conversando sobre o mundo com as crianças, sobre as distribuições, algumas curiosidades. Aí está aqui. Entendi. Olá, meninas. Sejam bem-vindas, meninas e meninos da melhor idade de todas as idades. Agora, finalzinho de tarde, é o momento do nosso encontro enquanto tem quarentena. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por quem já está aí. Obrigado por quem vai assistir mais tarde, amanhã, depois ou qualquer outro dia. Eu sou a Diana Carlson, para quem não me conhece, do Coração de Pano. O nosso objetivo aqui, durante a quarentena, é ter um encontro bem tranquilo e leve com vocês, sempre fazendo uma coisa simples de artesanato, com material que provavelmente você tenha em casa e também tirar um tempinho para deixar uma palavra aí da Bíblia para você, uma palavra que vem do coração de Deus e orar com você, tá bom? Então, a Agatha e a Jéssica querem spoiler de amanhã. Quem não sabe o que tem amanhã, amanhã é dia de... Amanhã é dia de... Spoiler! Olha o spoiler de amanhã, gente, olha. Olha que bonitinho. Isso aqui é um spoiler de amanhã. Para quem não sabe, amanhã a gente tem vitrine online às 10 da manhã na página do Facebook que você é nosso convidado. Isso aí. Então, amanhã às 10 horas da manhã a gente se encontra lá na loja. É um atendimento lá mais personalizado para você conhecer um pouquinho da loja, ver um pouquinho do que tem. Amanhã a gente vai cadastrar. Já estamos cadastrando alguns produtos novos para vocês. Então, por exemplo, esse ursinho que é uma fita métrica que puxa a orelhinha, ó. É uma das novidades que vai ter lá amanhã. E aí, para vocês conhecerem, ver de pertinho, a gente tem sempre uma dica. E depois, em seguida, o Alan faz uma live mostrando toda a loja... Toda a loja não. Uma parte da loja para vocês de forma mais personalizada. Tá bom? Amanhã às 10, então eu te espero lá. Mas hoje eu quero ler com vocês aqui o Salmo 92. Muita gente fala do Salmo 91. Mas hoje de manhã eu li no 92 e aí fiquei aqui pensando, né? Eu vou ler aqui os dois primeiros versículos. Colosso. Versículos. Versículos. Diz assim. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade. E todas as noites a tua fidelidade. Gente, eu não sei se vocês já... Se vocês têm um hábito de louvar a Deus. Sabe o que é louvar a Deus? Prestar louvores a Deus é reconhecer com a tua boca ou com aquilo que você tem, né? O que Deus é para você. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E saber o que Deus é, né? Muitas das vezes tem a ver com conhecer a palavra de Deus. E cada vez que a gente vai conhecendo mais, mais Deus vai se revelando. E a gente vai começando a entender as coisas e vamos louvando a Deus de forma espontânea. O louvor a Deus não é algo programado, não é algo imposto, não é algo obrigado. O louvor a Deus é algo espontâneo. Que a sua alma faz em louvor e gratidão a Deus. E aqui ele diz assim, ó. Como é bom louvar o teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade. Você consegue de manhã levantar da tua cama e anunciar que Deus é bom, né? E você fala que Deus é bom não pelo que os outros falaram ou pelo que os outros viveram. Mas nós falamos, louvamos a Deus falando isso para Deus, que Ele é bom. Porque vivemos a bondade de Deus, experimentamos a bondade de Deus. E o desejo de Deus é que você experimente a bondade dEle, porque Ele é bom. Ele é bom. E a noite, diz aqui. A noite vivemos e falamos da tua fidelidade. Porque ao fim dar o dia, podemos ver a fidelidade de Deus naquele dia, gente. Deus foi fiel mais um dia com a minha vida, com a sua vida, com a própria palavra dEle. Então assim, louvar a Deus é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer com que a nossa alma se achegue até Deus. Abrir a nossa boca e reconhecer quem Deus é, é algo maravilhoso. Mas isso é espontâneo, não é obrigado. É uma espontaneidade que você, conforme vai convivendo, vai buscando conhecer, isso vai acontecendo. Tá bom? E aí, olha que legal. Lá no 12 diz assim. Ah, cadê? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átomos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então Deus tem um plano aqui pra velhice, né? Pra quando nós tivermos aí muita idade, lá pra frente. E nós seremos, nós daremos frutos. Teremos folhas verdes e viçosas. E isso é que tem a ver com esse relacionamento lá do primeiro versículo que nós lemos. Tá bom? Então deixei aqui, ó. Salmo 92. Tá bom? Isso é um privilégio que temos enquanto estamos vivos. Tem um salmo que fala sobre isso. Os mortos não louvam a Deus. Não louvam. Então, tá vivo? Louva, aproveita. Gente, o que nós vamos fazer? Um fuchico mini. Vamos fazer um mini fuchico? Então, ó, vou pegar aqui um retróizinho de linha. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vamos ver. O que é que vai dar? Queria fazer um bem pequenininho, ó. Você já ouviu testar antes de fazer live? Não, vou fazer aqui ao vivo. Vou pegar um retróizinho pequenininho. Canetinha? Estou fazendo com canetinha pra elas conseguirem ver. Ó. Marquei duas bolinhas. Aí, eu vou dobrar uma, duas, três vezes. Vou pôr aqui uma agulha só pra prender. E aí, eu vou vir aqui, ó. Vou cortar esse círculo. Vou ler um pouquinho. Marido, caramba, botou boa tarde a todos. Salmo maravilhoso. Louvado a Deus, é tudo de bom. Simone Rodrigues, Deus afiar na sua palavra. Ana Oliveira, boa noite de Portugal. Boa noite, Ana. Boa noite a todas as meninas que já chegaram aí. Gente, obrigado aí pelo retorno da aula de ontem da Ateliê na TV. Muita gente mandando mensagem, dizendo que gostou. Quem teve junto com a gente, viu a live. Já vi que saiu o cabelinho de Microsoft. Muito bom. Pessoal, é rápido, né? Coraçãozinho, já vi também. Nilva tá aqui com a gente. Nilva Solange. Nilva, que saudade de você, mulher. Quanto tempo eu não te vejo. A Carol falou que te viu esses dias. Suzana botou, recebi minhas encomendas hoje, todas cheirosas, cheias de amor, carinho e emoção. Gratidão a vocês, amei meus mimos. Ela é de Erechim. Erechim. Qual o nome dela? Suzana. Boa noite de Portugal. A Liníria botou. A Liníria. Cíntia Carbone, fazendo muitas máscaras, por isso estou sumida. Mas vejo tudo depois, viu, dá? Um beijo. Trabalha aí. Aproveita essa oportunidade que você tá tendo de trabalhar, né? Não sei se tá fazendo pra trabalhar ou pra doar, né? Desculpa. Helena Souza, boa noite. Adriana Cruz, boa noite. Tudo bem? Rosinete. Ó, gente. Então tem aqui, ó. As bolinhas, elas nem ficaram muito perfeitinhas. Não me preocupo com isso. Porque agora... É a medida dela. É o tamanho do retróis. Mas mede em centímetros. Mede em centímetros. Tá gastando já o ursinho dela. Tem dois centímetros, tá? Cláudia, tem dois centímetros. Aí nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar essa bolinha, vou dobrar ao meio. E vou dobrar ao meio novamente. Assim. Vai formar um triângulo, tá? Aí eu vou pegar uma agulha bem fininha com linha de pês-ponto e vou fazer um alinhavo aqui, ó. Aqui aonde? Na pontinha, ó. Na pontinha do triângulo. Na pontinha do triângulo. Vou pegar outra. Ó. Dobro aqui. Dobro aqui. E formou um triângulo, tá vendo? Aí vou... Deixa eu arrumar bem certinho aqui, peraí. Aí eu vou fazer o alinhavinho aqui, ó. Estou quase acabando a bonequinha de ontem. A Nininha colocou. Mônica Chimenez amei a bonequinha. Já salvei o molde. Jayane, boa noite. Amo suas aulas. Obrigada, Jayane. Ó, gente. Segunda pétala. Vamos lá de novo. Mais um. Aonde está o molde da bonequinha? O molde está na página do Ateliê na TV, no link que eles disponibilizaram. E nós ainda não colocamos aqui. Vamos colocar. Eu esqueci de colocar aqui na página do Facebook. Você recebeu o link do YouTube para mostrar? Ainda não. Não sei. Não vi. O pessoal que estava mandando mensagem, ligando na loja, perguntando sobre elástico, gente. Chegou elástico hoje. Então amanhã eu já vou conseguir liberar para vocês, tá bom? Ivone de Brasília, Rosimeire Clementino de Guarulhos, Fabiana Gui, aqui em Garibaldi, frio gostoso. Aqui também está friozinho. Não dá um friozão, mas está um friozinho. Priscila botou esse aqui na minha caixa surpresa e minhas compras da feira. Você gostou da caixinha de mimo, Priscila? Diz aí para a gente. Amanhã tem caixa de mimo. Cadê a Ágata? 50 unidades, Ágata. Eu lembro sempre de você. Qual é os tecidos da caixa de abril? Foram suede, né? E foram na caixa de abril. Que tecido é aquele? Pluxo. É, eu não sei. Não sei suede. Ah, porque você troca tudo, meu amor. Eu não sei como você não troca as pernas. O Alan troca o nome de todos os produtinhos. A Ágata Luiz falou. Alan, o povo aqui de casa está muito feliz. Minha cunhada foi uma das sorteadas do Vale Compra. Está amanhã os quatro que ganharam. Se fizeram tudo certinho, tem 50 reais de compra. Ó, gente. Puxo. Aqui, ó. Tá? Tá de lado. Não dá para eles verem. Vou botar assim. Mais um girassol, hein? Então, ó. Puxei. Fazer mais, né? Aí, o que eu vou fazer? Não. Já está certo. Puxei. Vou... Deixo bem justinha a linha. Puxo bem esse franzido. E vou arrematar aqui, ó. Com um nozinho. Nilva botou. Já fui aluna ao vivo. Mas o Alan tirou ela de nós. Nilva, eu não tirei ela de vocês. Eu cedi ela para o mundo. A eterna briga da Nilva e do Alan. A Nilva era minha aluna, gente. Presencial. Qual foi o salmo que você leu, perguntaram? 92. Ó. Arrematei. Que ia dar um nozinho para essa linha não correr. Agora, eu vou juntar a última pétala com a primeira pétala. Ó. Puxo. Passo aqui dentro da argolinha. Lu Salmazo. Aula linda ontem na Tenerina TV. Aula inédita técnica nova. Fácil e rápida de fazer. Muito linda. Como tudo que você faz. Gratidão. Um beijo, Lu. Obrigado, viu? Ó. Arremato. E o que nós temos aqui, ó. Uma mini, mini, mini florzinha. Não dá um mini, mini, mini. Ah, é mini, sim. É só um mini, né? Vem falar. Ai, Alan, eu vou falar, hein? Vou falar pra você. Gente, não. É uma mini, mini. Mini, mini, mini. Não tem nem botãozinho aqui pra botar. No meio. Cadê esse pequenininho? Não. Esse aqui ainda ficou grande. Eu vou pegar uma pérolazinha. Peraí que eu vou pegar uma pérolazinha. A bonequinha de ontem mais de quanto? Você lembra? A bonequinha? Ai, eu dei uns 20. Você trouxe ela pra casa, não? Gente, eu vou ver se eu consigo o link da aula pra postar no nosso YouTube. Mas já está na Ateliê na TV. Para de balançar, que eu tô balançando aqui, tá vendo? Você bate aí balançar o celular. Irina do Porto, de Votorantinha Cleide, Maria de Fátima de Suzano. Ó, tem uma pérolazinha aqui. Vou pôr uma pérolazinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma meia pérola. Ó, é mini, mini, gente. Ó o tamanzinho que ficou, gente. Vou medir pra vocês verem. Ficou com 2 centímetros. 2 centímetros e 4 milímetros. Ó, 2.4, tá? Vou pôr aqui pra vocês compararem o tamanho. Ó, com a parte de cima do retróis. Tá vendo aqui? Pra vocês terem uma noção do tamanho que ficou. O que que eu posso fazer com isso? Posso fazer vários. Posso decorar roupinha das minhas bonecas. Posso fazer pra colocar no cabelo das minhas bonecas. Posso fazer um monte desse. Vou fazendo e deixando guardado o coloridinho aí. E aí, quando eu precisar, eu uso. O que que vocês acharam da ideia? Vestido, né? Naqueles... Vestidinho. Vontas de vestido. É, dá pra fazer várias coisas. Gente, queremos ver essas florzinhas aí lá no bate-papo, como vocês sempre mandam pra gente. E lembrando que assim, eu fiz pequenininha, né? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. É a mesma forma de fazer. É só aumentar o tamanho do círculo. Dá pra fazer grandona, pequenininha. Do jeitinho que você quiser. Tá bom? É, a Júlia, ela é fã e tem 10 anos. Pedir um beijo. Júlia, um beijo pra você. Manda um beijo pra Júlia, Nanda. Exato. Ela não vai ouvir, né, filha? Entendei. A Nanda tá aqui quase dormindo. A Priscila fez o primeiro peça do Encontro da Melhoridade. Ontem eu fiz o fineteiro de dedo. Ah, é? E já fiz o fineteiro para o braço. Que beleza. Linda ideia, linda. Eu vou fazer um monte. A Sandra Gomes botou aqui. Ótima ideia. A Cleide disse que amou. Delicada, minha caixa chegou ontem. Delícia, meu, meu. Ótima, mãe. Olha o tamanhozinho, gente. Obrigada, Ana Cláudia, pelo carinho. Colocando aqui no meu dedo, ó. Tá bom, mãe. Mini, mini, mini. Mini. Eu vou dar no Alain hoje, gente. Eu vou. Gente, é isso. Quero orar com você agora. Vamos entrar na presença de Deus. Hoje é tão bom falar com Deus, né? Se eu falo que não bateu, já pede perdão. Porque eu falo que não bateu, tá bom? Vamos orar, falar com o Pai do Céu, né? Deus é bom. Ele ouve as nossas orações e responde, gente. E tem uma passagem na Bíblia. Hoje eu estava conversando com uma amiga. Que fala de uma viúva. Jesus conta essa parábola. Ela, essa viúva, ela ia na casa, ali próximo. Não sei se é na casa, né? Mas ela ia de encontro a um juiz todo dia. Todo dia ela ia lá e pedia. E pedia pra ele julgar a causa dela. Pra ele não esquecer a causa dela. E todo dia ela insistia nisso. Até que o juiz vai e resolve julgar a causa dela. Pra ela parar de encher a paciência dele. Pra ele sair do pé dele, né? E eu estou aqui parafraseando, né? Usando a minha linguagem, gente. E Jesus cita essa parábola. Que nós devemos ser como aquela viúva, né? Não que Deus vá fazer pra gente parar de encher a paciência dele. Mas o que Jesus queria dizer é da nossa persistência. Que nós deveríamos ser persistentes como aquela viúva foi. Imagina se aquele juiz que era iníquo, né? Julgou a causa dela. E imagina Deus que é bom. Se ele não vai olhar e nos responder a nossa oração. Tá bom? Então deixa o caminhão passar aqui que nós vamos orar. Então fecha os teus olhos aí. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Senhor, podemos, ó Deus, nos alegrar. Ó Deus, da tua fidelidade nesse dia, Senhor. Deus, o Senhor é tremendo, bom, Senhor. Tu és bom, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, por cada uma que está aí do outro lado, Senhor. Pela minha vida, pela vida delas, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abunde, Senhor, o nosso coração, Senhor. Que o Senhor se revele a nós a cada dia, Senhor. Que o Senhor tire dos nossos olhos, ó Deus, toda a cegueira, Senhor, que nós temos, ó Deus. Baseado nas nossas próprias convicções, ó Deus. E que o Senhor possa, ó Deus, nos encher, ó Deus, do teu Espírito que é santo, Senhor. Que quebra todo julgo, Senhor. Que dá entendimento, Senhor. Que fala ao coração dos simples, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, Senhor. Que haja paz nos nossos lares, ó Deus. Que haja cura, Senhor, onde há necessidade, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar, Senhor. Por todo esse mundo, Senhor. Aonde quer, Senhor Jesus, que essa oração esteja sendo ouvida, Senhor. Pai, que essa pessoa possa ser ali, de alguma forma, tocada pelo teu Espírito Santo. De uma forma especial nessa noite, Senhor. Nesse dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos alegramos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor. Porque tu és bom, ó Deus. E podemos confessar isso, Senhor, diante de todo mundo, Deus. Que o Senhor tem cuidado de nós pela tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meninas. Amém. Fica o convite, amanhã. Dez horas. Amanhã às dez, o Alain estará com vocês na vitrine online. E eu vou dar uma dica rapidinha pra vocês antes de... Não, mas você vai dar gualas na vitrine online. Quando terminar a live, eu fico depois. Então, a vitrine online. Você não deixa eu falar. Você enrolou tudo agora. Quem enrola tudo sou eu. Eu não enrolei nada. A Dai vai fazer assim igual com a semana passada. A Dai vai começar a vitrine, falar de tudo. Termina. A gente acaba a live. Eu entro depois na live e fico só com vocês. A diferença é que não vai ser no grupo bate-papo, não é isso? É. Vai ser na... A Dai vai ser na... Porque ele fazia no grupo de bate-papo, as meninas saem da live e depois elas se perdem. Elas não conseguem chegar lá no grupo e aí elas se perdem no meio do caminho. Então, eu falei, vamos fazer uma coisa mais simples, né? Faz aqui na página mesmo. Quem tá ali participa. Quem quer participar, participa. É um momento pra descontrair, pra brincar com vocês. Pra também mostrar os nossos produtos ali. O que que tem na lojinha pra poder atender vocês, já que a lojinha tá fechada, né? Então, enfim, é uma forma da gente estar junto aí. Vocês podendo comprar, escolher, ver o que vocês querem de perto, ter um bom atendimento. E a gente podendo mostrar também o que a gente tem pra vocês, tá bom? Então, vai ter o ursinho lá. Alguém gostou do ursinho? Não sei. Acho que não. Ninguém falou nada do ursinho? Eu gostei tanto. O Alan me deu de presente um. Tem ursinho, tem rendas lindas. O pessoal pediu muita renda semana passada. Tem mimo. Tem um monte de coisa. Olha, coraçãozinhos começaram a surgir. Vai ficar gravado pra quem tá trabalhando poder ver depois? Sim. Vai, claro. É isso. Tá bom, gente? Beijos no seu coração. Até amanhã às 10, hein? Te espero lá. Tchau, gente. Tchau, gente.